Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Quanto à primeira questão, não há qualquer contrapartida sobre a atualização do salário mínimo nacional, nem para este ano, nem para os anos subsequentes, e isso foi, aliás, também expressamente assumido por todos os parceiros sociais. Relativamente ao aeroporto de Montejo, Sr. Deputado, vamos lá ver, o país perdeu a oportunidade de ter a solução melhor há 5 anos atrás, e a partir daí nós corremos atrás do prejuízo. E eu estou a dizer assim que é a última vez que podia ter tido a solução a melhor. Ora, a partir daí corremos atrás do prejuízo. E por isso, isso significa que nós não podemos andar em descontinuidades permanentes sobre um processo que já se arrasta há mais de 50 anos. E por isso, quando cheguei ao Governo, entendi que a atitude mais responsável não era reabrir o processo, mas era dar continuidade à decisão que já tinha sido tomada pelo Governo anterior, pela decisão que tinha sido tomada pelo Governo anterior, pela contrato que tinha sido celebrado com a ANA no quadro do processo de privatização, porque se não o fizéssemos, não só ponhamos em causa a continuidade do Estado, como sobretudo comprometeríamos duradouramente a resolução de um problema que é hoje uma emergência. Ao contrário do que alguns diziam, os estudos em que se baseava a urgência da construção da solução de Alcochete não eram números megalómanos, são números hoje já muito ultrapassados pela realidade e o que demonstra é que hoje estamos muitíssimo atrasados. E portanto, nós temos que cumprir todas as normas legais e todas as normas legais serão cumpridas, mas agora o país, a região, precisa de uma resposta urgente nesta capacidade aeroportuária e seguramente o regulador tomará a decisão que deve tomar e também tomaremos a decisão devida em função da forma como a ANA cumprir escrupulosamente todas as condições que lhe foram impostas nos que tem lá a avaliação de impacto ambiental que foi objeto. Finalmente, quanto à questão do lítio. A questão do lítio está sujeita à exploração, está sujeita à avaliação ambiental. A avaliação ambiental é feita em função do projeto que for apresentado. Quando for apresentado um projeto, ele será submetido à avaliação ambiental e aí poderemos responder quais são as medidas que têm que ser tomadas em cada caso concreto para permitir ou não permitir essa exploração em concreto. Muito obrigado. Obrigado.